Assim na terra, como no céu, o bom nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai Nosso e o Hino Nacional abriram a cerimônia na Câmara de Vereadores de Porto Seguro da solenidade para a assinatura do termo de compromisso de amizade e apoio firmado entre Lagos de Portugal, Porto Seguro do Brasil e o Memorial da Epopeia do Descobrimento. O acordo que foi assinado prevê um intercâmbio cultural entre os dois municípios, além de fortalecer os laços de amizade, cooperação e solidariedade. A aliança tripartidária foi assinada pelo vereador e chefe de gabinete da Câmara Municipal de Lagos, Paulo Moraes, o prefeito de Porto Seguro, Gilberto Abade, e o diretor do Memorial da Epopeia do Descobrimento, Wilson Cruz. O início tudo começou em Lagos, que é no sul de Portugal, no Algarve, e a partir dali começaram as saídas das caravelas mar adentro, até que 85 anos depois o Cabral chegou aqui. Então, qual é o objetivo? Lagos, onde tudo começou e o final dessa epopeia foi exatamente a chegada do Cabral ao Brasil. E o papel do Memorial aí, considerando-se que os governos, tanto o municipal de cá como o municipal de lá, permanentemente, constantemente, eles têm alternância do poder. E essas coisas, se a gente não estiver atento, essas coisas vão com o tempo esvaziando e caindo em desuso. O objetivo do Memorial, da Epopeia do Descobrimento, é exatamente manter acesa essa relação entre os dois municípios e resgatar todo esse fato histórico, que foi muito importante para a humanidade. Para que nós possamos, digamos, difundir a nossa cultura e o Brasil, nomeadamente aqui em Porto Seguro, também possa difundir a sua cultura, as suas características e o seu passado, a sua importância histórica, e com isso também lançar pontos para o futuro. Porque julgo que ainda está um pouco divulgada a história do descobrimento do Brasil, tanto em Portugal e dos descobrimentos portugueses no céu todo aqui no Brasil e na importância que têm para a globalização e para o mundo.